Mesmo com temperaturas amenas, os casos de dengue não têm reduzido. Desde junho do ano passado, foram confirmados 776 pessoas com a doença em Umarama, sendo que de março para cá, o número aumentou e atingiu esse patamar. Há ainda 118 suspeitas em investigação, que podem tornar ainda mais grave o quadro da doença. Infelizmente, vamos dizer, como assim, não ter uma explicação, porque geralmente o surto da dengue é mais no calor. Aí a gente espera o quê? A chegada do frio dá uma amenizada, mas pelo que a gente viu não deu. É que nem o reforço. Esfriou? Ah, não vou cuidar do meu quintal. Vou sim, tenho que cuidar, porque a gente esperava dar uma caída pela temperatura da infestação do mosquito, mas infelizmente não deu. Então eu reforço, população colabora, continua fazendo seu serviço, tira 10, 15 minutinhos do seu tempo diário, olha o seu quintal, procura ver o que pode e o que não pode ficar. Procura sempre estar olhando aquelas caixinhas que tem atrás da geladeira, que eu sempre aconselho. Os que coletam água de chuva naquele estambor, procura sempre estar cuidando, deixar vedado, tudo certinho. Desse total, cinco pacientes apresentaram sintomas mais graves. Nenhum óbito foi confirmado até agora. A situação mais crítica está na região da Unidade Básica de Saúde, do Centro de Saúde Escola, Jardim Panorama, Anchieta, no Poço de Saúde Central e no Jardim Cruzeiro. No Parque da Jabuticabeiras, região do Lisboa, Ouro Branco, Vitória Regio, Sonho Meu, São Remo, estão em sinais de alerta. Apenas a UBS Bem-Estar está com a incidência baixa. Diante da gravidade, os agentes de endemia e outros profissionais participaram de uma capacitação sobre a dengue. Então, os profissionais, os agentes de endemias, estão todos os dias trabalhando onde eles adentram aos quintais, procura sempre estar orientando a população, procura falar o que é certo, o que é errado, orienta o que deve e o que não deve ficar no quintal. Se achar foco, orienta a população, que vai ser coletado, pode gerar possivelmente uma multa por esse foco ter achado. E eles sempre estão ali, todo dia, tanto no período de chuva, sol, frio, eles estão todo dia fazendo o seu trabalho normal de campo. O surto de dengue atinge todo o estado. Os sintomas são dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, nas articulações, febre alta, mal-estar e falta de apetite. Em caso de qualquer sintoma, procurar o posto de saúde mais próximo. Infelizmente, está no Paraná inteiro, não é só em umorama, né? Então, a gente vai fazendo o possível e o impossível, né? Eu falo, tanto o trabalho interno não parou, o externo também não para, eu falo que a dengue nunca parou. Vai dar conscientização de cada um.